Bem, então vamos falar um pouquinho assim sobre herpes labial, que vocês perguntaram bastante, né? Às vezes no contexto de dor na face, no cômodo da face, eu recebo muita pergunta sobre herpes labial. O que é isso, né? Por que ela pode acometer também, fica guardado o vírus no nervo, né? Muita gente perguntando sobre isso. Em primeiro lugar pra vocês entenderem, é um problema de saúde muito, muito, muito comum. Alguns trabalhos populacionais, considero quase 90% da população, geralmente no início, no final da infância, adolescência, ela tem contato, né? Porque é um vírus que muita gente tem, e quando tá, em especial, a doença ativa, né? Aquela feridinha, pode ser pegado por beijo, por contato com objeto pessoal, copo, algo assim. Ele é muito, muito fácil de pegar, né? E é um vírus que uma vez que você tem, ele fica com você. Então, tem um remédio que você dê que nunca mais a pessoa aporte aquele vírus, né? Então, vamos colocar assim, você uma vez que teve ele, aquilo pode acometer outras vezes a forma ativa da doença. Mas o vírus que a gente chama de herpes, o vírus da herpes, né? Tipo 1, ele tá ali, presente em você. Então, essa é muito, muito comum, né? Segunda coisa que as pessoas perguntam muito é como acontecem as fases da doença. Então, é uma doença que você pega, geralmente pode ser na infância até, fica ali inativo, sem manifestação, sem nada. De repente, porque você se machucou, tomou muito sol, sua imunidade caiu, pegou uma gripe, ele se manifesta. Ele tem as fases de manifestação, né? A primeira que você sente é tipo um formigamento, uma dorzinha, um incômodo, às vezes coça, né? Sem ferida nenhuma. Depois, a segunda fase que aparecem umas bolinhas. Essas duas fases iniciais são mais preocupantes no fato de você não passar a mão e ficar passando em outro lugar. Que pode passar também pra não beijar, não tocar outra pessoa, porque pode passar de uma pessoa pra outra. Dessa maneira, essa é a forma mais comum de pegar. Depois dessa fase de bolinha, que você não deve colocar nada em cima, não deve furar, não deve fazer nada específico no local. A não ser o tratamento, que eu vou falar um pouquinho depois pra vocês, né? Passada essa fase inicial, ela abre uma ferida, né? Fica uma ferida naquele local, depois forma um cascão, né? Uma casca, uma coisa dessas, depois aquilo melhora. Então, naturalmente, é isso que acontece. A gente, médicos, já tem tratamentos, né? De um modo geral, ou dermatologista, ou otorrino, é o melhor profissional pra você procurar pra tratar isso, né? A gente tem, alguns remédios são antivirais que encurtam o curso da doença. Então, não é que você nunca mais vai ter o vírus, não pode ter uma manifestação. Pode ter, e normalmente acontece, durante a sua vida, várias manifestações. Uma vez você tem a primeira, né? Mas encurta o período, né? Então, dá menos infecção secundária. A maior preocupação que a gente tem, porque às vezes fica aquilo ali aberto, a pessoa mexe, bota coisa sem indicação médica, coloca coisa em cima, gelo. Esquenta. São coisas que, assim, não tem evidência científica de melhorar. E, normalmente, isso piora, né? A gente já viu de tudo, né? As pessoas falarem que funciona. O que funciona é o antiviral, né? Que aí o dermatologista, ou otorrino, ou seu clínico geral, vai decidir pra você qual é melhor passar. Vioral, normalmente, né? O tópico. Aí ele vai fazer análise e ver com você. Isso encurta o tempo dessa fase ativa da doença. Aí você melhora mais rápido, dá menos infecção secundária, dá menos cicatrização. Tudo isso. O mais importante da herpes labial é você entender que ela é muito comum, né? Quase 90% da população não tem uma cura completa. Vamos colocar assim, de você, ah, tomei o remédio e nunca mais eu vou ter. E, normalmente, ela acontece nem em fase da sua vida. Você está mais estressada, aí aparece. Você tomou sol, você se machucou, ela aparece. Você teve alguma outra gripe, alguma coisa que baixa na imunidade, ela aparece também. Então, a doença que tem mais ou menos é esse curso. Mas, de modo geral, é a doença bem digna, né? A ideia do tratamento é encurtar esse tempo, mas a maioria das pessoas não tratarem também aquilo, a tendência é aquilo melhorar. Mas, é sempre ideal você procurar um médico para encurtar esse tempo que você vai ficar doente. E, em especial, não ficar inventando nada de botar coisa sem indicação médica, que isso pode sim piorar e deixar uma cicatriz pior. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.